A campanha de combate à AIDS no Carnaval foi lançada pelo ministro da Saúde Ricardo Barros em Salvador, cidade que tem uma das maiores festas do país com 3 milhões de foliões. Neste ano vão ser distribuídos 100 milhões de preservativos e disponibilizados 11 milhões de testes rápidos para o diagnóstico do HIV. No Brasil, 830 mil pessoas vivem com o vírus e outras 136 mil não sabem que tem o HIV. Para o ministro da Saúde Ricardo Barros, a incidência da AIDS tem aumentado entre jovens de 15 a 24 anos e é preciso incentivar campanhas de prevenção e diagnóstico precoce. Nós estamos liberando e anunciando 100 milhões de preservativos distribuídos para todos os estados brasileiros no Carnaval e a Bahia é uma referência de Carnaval, como é o Rio de Janeiro, como são outros estados, como o Pernambuco. E nós queremos que o folião esteja tranquilo e dentro do lema da campanha está combinado, combine com o seu parceiro a prevenção para que nós não aumentemos os números de portadores de HIV no Brasil.